CREIO EM TUAS PROMESSAS PARA MIM Eu sei que estás comigo aonde quer que eu vá CREIO QUE TUA MÃO PRA SEMPRE ME guiará E QUE NÃO HÁ MAIOR PRAZER QUE TE ADORAR MAIS VALE UM DIA EM TUA CASA E QUE NÃO QUER E O OUTRO LUGAR QUERO VIVIR PARA TI 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 Jesus, te entrego os meus planos e os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Jesus, te entrego os meus planos e os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Jesus, te entrego os meus planos e os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Jesus, te entrego os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Jesus, te entrego os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Jesus, te entrego os meus dons, minha vida ofereço a ti, Jesus. Legenda Adriana Zanotto